lindos shorts alfaiataria aqui no family esse aqui é o gg eles estão 35 reais esse aqui que você falou que vai até o g né os outros todos até o gg é esses daqui até o gg e este g e g e o alfaiataria até o gg que é este aí vai ter muitas cores e as blusinhas na faixa de 30 né essas daqui e estas também tudo na faixa de 30 olha como ficou legal e as calças estão 45 tamanho tem mg olha essa cor que eu gosto uma blusinha azul de 30 olha que linda oi vestidos macacão já vou ver vou mostrar bem as calças opa ai caramba shorts blusinhas calça afaitaria agora do outro lado também né vamos ver daqui a pouco eu mostro o cartão olha essa calça em airflow essa calça quanto 40 essa blusinha moda gringa linda vestido 60 60 macacão 60 e airflow aí vai ter cores essas cores tamanho mg 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 estão vestidos em airflow olha esse decote calça calças e shorts alfaiataria calças e shorts alfaiataria essa blusa que é gringa dessa daqui qual cor você tem tem cinza verde verde clara cinza verde verde clara preto pink ai tá linda gente do céu olha só mas o que eu mais gostei mas o que eu mais gostei foi as alfaiatarias vamos lá cartãozinho tô no primeiro piso de baixo subsolo do family que ele tem três andares tem o piso de baixo que é esse tem o do meio e tem o de cima onde a recepção do hotel eu tô no último de baixo tá bom olha bem aqui pergunta para alguém que aqui é difícil de achar beijão e até o próximo é bom